Fala aí galerinha do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, chegou agora, meu nome é Guilherme E o meu nome é Agnes E sejam muito bem-vindos ao canal Tudo Novo na Bélgica Bom dia, senhor, bom dia, madame Eu posso te ajudar? Você não entende o que eu disse? Você não fala francês? Bom, se você não está entendendo nada do que eu estou falando Isso é um sinal de que você precisa estudar francês urgentemente Principalmente se você pensa em morar em algum país Que tenha a língua francesa como língua oficial Como a França, Bélgica, Suíça, Luxemburgo E por que não começar por tirar o francês do papel, dos planos E colocá-lo em prática logo no início desse ano? Eu sou Wesley Alves, professor de francês E je vous êtes en Bom, espero por vocês Salve! Pachorrinho ali, ó Aê, galera, tá tudo aqui, ó Ainda tem aqui Vocês vão no cinema, vocês vão no parque passear Eu falei, não, a gente vai na lavanderia e no mercado Acabou E gravar vídeo Enfim, né, gente, rotina Final de semana a gente está fazendo isso Tem que estar com essa roupa do Guilherme de trabalho limpa Então eu já lavo, já seco Não seco muito porque ele só vai trabalhar na segunda e hoje é sábado E o aquecedor está ligado, né, da casa Então eu abro o varal de pé lá em casa Fica uma cena muito bonita de se ver E coloco a roupa, se fica tipo assim Uma costura úmida, alguma coisa assim Eu já deixo aberto lá E termina de secar lá perto do aquecedor Não em cima, tá, gente? Em cima do aquecedor não pode Próximo, no varal Exatamente Senão, né, vai que alguém entende errado e já viu É, daqui a pouquinho a gente volta Tem que aproveitar, a gente tem pouco tempo Então sábado a gente aproveita aí pra gravar pra vocês Porque domingo a gente ainda vai na igreja e o culto Geralmente aqui na Bélgica, geralmente é de manhã Então a gente vai pra escola bíblica dominical Depois já emenda no culto Sai de lá uma hora da tarde ou mais Sim E volta pra casa cansado Aí a gente deita na cama e fica assistindo um pouquinho de projetor, né? Não é TV, projetor É E a gente acompanha um pouquinho de série, um filme É, pra distrair a cabeça também, né, gente? Pelo amor de Deus Continuando na sequência da nossa rotina de sábado Agora vamos ali no supermercado Lidl Só que como vocês sabem, acompanha nosso canal O Júnior Fica zoando o Júnior direto, né? Ele fala assim, gente, é engraçado Não tô fazendo bullying não, Júnior Mas você fala assim, meu nome é Júnior Já era, Júnior Ele comprou o meu carrinho velho Levou, foi embora já pra Portugal E tá sendo útil lá pra ele É, meu carrinho velhinho, né? Ele já levou Então a gente tá a pé A gente tá aqui, ó Viação Canela Não é o carrinho não Do Júnior E do Noah É, gente, eu acho muito incrível aqui As crianças andam sozinha a pé aqui na rua E os pais deixam Eu não deixaria, sinceramente Eu acho isso muito estranho Acho que a minha cabeça ainda tá do Brasil, né? Do Rio É, enfim Bom, vamos lá, vamos continuar Vamos lá pro Lidl comprar nossas coisitas Botei a lista aqui, ó, no bolso Olha isso, gente, ó Quantas crianças andando sozinhas Sozinhas E isso é normal aqui Muita criança vai a pé pra escola Anda, brinca no parquinho com as crianças Com as outras crianças É, concluindo que o Guilherme começou a falar Que se perdeu por causa das crianças É Que como o Júnior e a Débora compraram nosso carro A gente tá indo ao mercado a pé Isso Mas a gente já esperava, né? A gente já ia vender o carro mesmo, tá, gente? Pelo amor de Deus Porque aqui o Lidl é pertinho de casa O problema mesmo é trazer em gradar de água Essas coisas A gente tava usando o carro enquanto tava aqui É Mas a gente já sabia que ia chegar o momento Que a gente ia ter que ir andando É isso aí Agora vai ter que usar o Mook É Esses dias eu gravei, fiz um vlog Já deve ter ido pro canal Vem Pera aí que o carro tá esperando O cara fez uma gentileza aqui Pra gente atravessar Obrigado Thank you Thank you Merci Todas as línguas aí É, gracias Gracias É, então A gente já sabia que chegaria a hora Da gente ir no mercado a pé Com certeza já saiu aí O vlog que eu fiz E eu indo sozinha Comprar algumas coisas Com certeza também Eu só trouxe uma bolsinha Porque eu não aguento muito peso, né, gente? Eu realmente Eu sou fraca com isso Então, como eu falei no vídeo Quando o Guilherme tá comigo Eu consigo trazer mais coisas O Guilherme tem braço, né, gente? Eu não tenho Não, não tenho Meu braço é fraco Eu também não tenho força, não, gente Mas eu sou guerreiro Eu sou brasileiro Não desisto nunca Eu não sou, não, né? Eu não sou brasileira, não A Agnes A Agnes também é brasileira Mas a Agnes é café com leite, né? Ai, meu Deus É, realmente Eu sou mais leite do que café Bom, galera Pera aí que eu vou trocar de braço Que olha, meu braço já tá doendo pra caramba aqui Imagine pra pegar os engradados de água, hein? Só Jesus Pera aí Bom, a Agnes colocou o capuz aqui Porque começou a ventar Olha aqui a ciclovia, galera, ó O pessoal andando na ciclovia Ih, tem uma mulher ali Olha a roupa da mulher Não filma não, Guilherme Não vou filmar não Mas às vezes aparece cada figura aqui na Europa Que vou te contar A mulher tá com chapéu de cowboy Ih, bota de cowboy Bota de cowboy Vestido colorido Só figura Aí, galera, ó Isso aí é normal, ó É polícia e bombeiro Ó Polícia É polícia e bombeiro passando o tempo todo Vocês estão acompanhando aí nas mídias, né? Essa greve da Agra O que que tá acontecendo? Mais de mil tratores em Bruxelas Sim Eu passei por lá Aquilo tava uma loucura, gente Uma loucura Aqui também passou muita polícia Frequente Porque é caminho deles, né, gente? O prédio da polícia é ali na frente É A gente já mostrou pra vocês Inclusive é do lado lido O prédio fica aqui, ó Mais ou menos 300 metros De onde a gente tá Bom, vamos atravessar por aqui Aqui tem que ser ligeiro, gente Porque senão já viu, né? O sinal Ele abre Ele fecha muito rápido E se tudo é mole, neguinho Já era Você não consegue atravessar Ela não A mulher já apertou ali Tem um botão ali que a gente aperta E a construção civil tá avançando aí, ó Olha aí, galera Acho que vai ser um prédio comercial É Cada mês que passa Tá bombando, ó Vamos aguardar aí Tá fechado ainda A gente veio de lá, né? Ali do outro lado é um parque, gente E abriu Vambora Let's go Vambora Senão daqui a pouco fecha Vambora, amor Estica a perninha aí Liga o motozinho Isso Agora daqui vamos pro outro lado, ó Vamos pro outro lado Muito cuidado com a bicicleta Isso A Agnes tá igual um pinguim, ó Aí, ó É só ficar do vento Aí, ó Tá igual um pinguimzinho É só ficar do vento aqui no ouvido, gente Aí, ó Construção, galera Aí, ó Construção civil Sempre tem obra Sempre tem vaga Em todo lugar do mundo Tem o sinusite Tá? Fala de me zoar É Sinusite da Agnes, gente É cruel A estação lá do outro lado, lá, ó Bonita demais Aquilo tudo ali é de bicicleta, ó Ó, o trem passando Vocês já conhecem essa área aqui O pessoal que acompanha nosso canal sabe que a gente sempre tá por aqui Lá é o Ring, né Que é o viaduto ali do outro lado Aí passa pra estrada Que liga pra Holanda Pra outros países E abriu Vambora Vambora Tem que ser rápido, gente E eu, né Eu ser rápido é difícil É, tem que ser rapidinho Passamos Deu tudo certo Agora vamos sair da pista aqui da ciclovia Senão a gente vai ser atropelado Ah, é aqui no cantinho? É, tudo aqui no cantinho Ah, eu tô acostumado sempre a fazer o trajeto pelo outro lado A Agnes já conhece aqui Eu já vi aqui É por aqui, é pelo cantinho Aqui começa, gente, ó Patinete elétrico pra poder alugar Aqui começa a calçada pra gente E pronto Depois desse viaduto aqui Logo ali na frente É o Lidl E também Mais à frente O prédio da polícia Gente, ali é a continuação da estação Tá ali, ó Antwerpen Berken Calma aí que tá passando o carro Faz muito barulho aqui embaixo Do viaduto Aqui, ó É o Lidl aqui embaixo Vocês estão vendo ali na frente? Não sei se dá pra ver, ó A polícia lá na frente, ó O prédio da polícia É um prédio enorme Bem bonito, por sinal, também É... Ali a gente já fez Vídeo pra vocês, né Muitas bicicletas Tinha até um cara Que tava tocando É... Sanfona Isso mesmo Sanfona Ali tem muita bicicleta Muito bicicletário aqui, né O pessoal usa muito E aqui é o Lidl Onde a gente faz a nossa comprinha Vambora lá Aqui é igual Portugal, gente Acho que é padrão Europa, né Bota a moedinha ali Essa é de mentira? Isso, moedinha de mentira Pronto, aí, ó Desbloqueou o carrinho É, galera Já tão vendendo tudo de Páscoa, ó Ovo de Páscoa Coelho Já tá... Já tão vendendo tudo, ó De chocolate Boi de vaca, João Aí, galera R$5,99 Deixa eu mostrar aqui De boi de vaca A Agnes falou Isso aí tudo tá vermelhinho Tá na promoção, hein, gente Tô olhando esses hambúrgueres aqui Mas é fritura Eu não quero não Eu sei que era só a carne, sabe Sim Eu fiz uma listinha de compra Mas a gente sempre acaba Olhando outra coisa Comprando outra coisa É sempre assim Gente, o que que o gordinho não resiste, né Gente, eu não consigo resistir Toda vez que eu venho aqui no Lido Eu fico olhando pra cá, ó Ai, senhor Eu tenho que me controlar, ó Meu Deus do céu Eu amo, gente, isso aqui, ó Trança de chocolate Travesseiro de chocolate Croissant Tudo isso aqui, gente Tudo isso que engorda É o que o gordinho adora aqui, ó Hum, isso aqui também de maçã, ó Apple cake Nossa A dieta Não tem dieta, gente Não tem como A gente não pode faltar maionese lá em casa, né A gente adora maionese na salada Hum, nem, nem, nem É... Como a gente tá sem carro, né Qualquer coisa eu vou ter que fazer duas viagens Eu, qualquer coisa, levo o Agnes lá com as coisas em casa E volto aqui depois só pra pegar o leite Porque sem carro é complicado, né Você quer flocos grossos? Isso Eu gosto muito de aveia também Flocos grossos Hum, vamos ver Ah, e croissant de chocolate, amor Hum... Eu comprei desse aqui, ó Pro Guilherme da última vez Ela é numa promoção por um e pouco, ó De dois e pouco Só um e setenta e nove Um e setenta e um, na verdade É, mas não é muito bom não, gente Aquilo ali é só um pinguim de chocolate ali Só pra poder te enganar, né Pra você... Ser enganado Esse daí deve ser melhorzinho Aquele ali, gente, ó Só tem massa Só tem pão ali Não tem chocolate ali dentro E me enganou... Me enganou bonito aquilo ali É difícil a gente encontrar aqui no Lido O biscoito de sal, né, amor? É, eu tô achando tão rápido A Agnes tá querendo achar Mas não tá encontrando A gente sempre encontra doce Doce tem muito Agora salgado Complicado Aqui, gente O patezinho que a Agnes pegou, ó Deixa eu ver esse aqui Isso aqui não pode faltar mais Na raçãozinha dos nossos cães A gente coloca um pouquinho Pega uma colherzinha só Coloca, mistura na raçãozinha deles E eles lambem o beiço, gente Eles lambem a vasilha Chega até a limpar a vasilha, né, amor? É Esses snacks aqui, ó A gente dá pra eles à tarde Né? Dois pro Flock Que é grandão E um pra Loli Vou mostrar pra vocês Quanto custa isso aqui, ó Bem baratinho Aqui, gente 49 cêntimos, ó Tá vendo? A gente compra da marca do mercado mesmo E eles adoram isso aqui Pronto, gente Chegamos com as nossas compras aqui Viemos andando, né, gente? Agora tá sem carro E vim com o engradado Com um monte de peso A Agnes também E teve que parar lá no sinal Cada vez que a gente parava no sinal A gente arreava um pouquinho, né? No chão as bolsas Porque estavam pesadas Mas deu tudo certo Tá tudo aqui Isso A Agnes falou ali no quarto Ela já tá tirando lá o casaco Trocando de roupa O próximo vídeo Vamos fazer o vídeo da compra Mostrando quanto que a gente pagou Nisso aqui No total, né? Pra vocês verem que é bem barato As coisas aqui na Bélgica Tá, gente? Bem barato mesmo Entendeu? Aqui O poder de compra É muito bom Chegou o fim do vídeo, galera Nessa saga da rotina de sábado E olha só Compramos da última vez Um iogurte Que foi esse aqui De pudim Pra experimentar É um emprotein, né? Top demais esse iogurte Docinho Uma delícia esse iogurte aqui, gente E Pra variar A gente foi procurar Ele tava na promoção 30% de desconto Eu nem queria Isso No próximo vídeo A Agnes vai fazer o vídeo sozinha Eu vou estar trabalhando Ela vai mostrar a compra Que a gente fez Negativo Você vai fazer agora comigo Ai, vou fazer agora, gente Tô com uma preguiça De gravar outro vídeo Não Vai só tirar o casaco Da gravata Enfim A gente vai mostrando No próximo vídeo Quanto custou Essa belezinha aqui E tudo que a gente comprou Tá bom? Então fica aí ligado Deixa aquele like Comente alguma coisa O que vocês acharam Desse vídeo Estamos numa maratona Tá? De fazer vídeo Uma tá doida Então, pelo amor de Deus Deixa o like Solta o dedo nesse like E deixa um comentário Pra engajar esse vídeo Compartilha com as pessoas Aí Olha aí A vida da A gente do Guilherme Lá na besta Tá achando que é molezinho? Tá achando que é molezinho? E outra coisa, galera Por favor Peço de coração Quer ajudar nosso canal Quer nos ajudar Quer nos incentivar Assista os anúncios chatos Eu sei que é chato Mas quando você puder Deixa aí reproduzindo No seu celular O nosso vídeo Ou no seu computador Tablet Enfim Assista os anúncios A Agnes acabou de espirrar Porque pegamos chuva Lá fora E vento Enfim Eu acho que depois desse espirro A gente merece o seu like Bom, galera Eu agradeço você Que assistiu até o final Um beijo Que Deus abençoe você E toda a sua família Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau